Saudações e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou Caio Nobre, meus amigos, hoje eu estou de volta de poder falar com vocês sobre Mortal Kombat, o filme novamente, cara, porque tem saído muitas novidades desse negócio aí, ele tá ficando cada vez mais empolgado, foi adiantada a data de lançamento dele, eu vou comentar sobre isso aqui com vocês, e mais algumas informações bem interessantes aí, porque os atores tem liberado cada vez mais conteúdo sobre os bastidores, o seu treinamento e tudo mais, o negócio tá ficando cada vez mais intenso, meus amigos, eu vou comentar sobre essas novidades com vocês daqui a pouquinho, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like, aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meus amigos, começando a falar aqui primeiramente sobre essa mudança da data do filme do Mortal Kombat aí, que estava marcado para ser lançado no dia 5 de março de 2021, e agora, cara, ele foi adiantado, teve a sua data atualizada pro dia 15 de janeiro de 2021, quase dois meses antes do seu lançamento original aí, ele vai chegar pra gente um pouco mais cedo, bem no inicinho do ano mesmo, por que dessa mudança e tudo mais, eu acredito que é porque o projeto do filme já deve estar bem adiantado, as gravações já estão acontecendo tem algum tempo já, a gente tem visto, inclusive, informações aí sobre os bastidores, fotos e tudo mais, como eu comentei, dos atores postando os seus treinamentos, eles colocando também locações, né, que eles estão fazendo essas filmagens, inclusive algumas das pessoas lá envolvidas na produção colocam cenários que eles estão gravando naquele momento, então eu acredito que esse trabalho de gravação do filme já deve estar bem adiantado aí, e depois a gente sabe que vem o trabalho de pós-produção, né, a edição do filme, onde eles cortam cenas, encaixam outras ali no lugar, faz toda essa construção, os efeitos especiais e tudo mais, eu só espero que esse adiantamento da data de lançamento aí não acabe ferindo o material final, né, cara, e eles entreguem pra gente ainda assim um filme de qualidade, porque a gente sabe muito bem que dois meses, cara, é uma diferença muito grande, tudo bem que as gravações já vão ter encerrado ali, eles vão estar trabalhando na edição, mas ainda assim, né, mano, muita coisa pode ficar de fora no corte aí, por conta da correria, coisa que poderia ser importante deles adicionarem, vamos torcer sempre pro melhor, né, mas não para por aí, meus amigos, como eu comentei anteriormente, os atores, eles costumam colocar aí cenas dos bastidores, onde eles estão treinando, se preparando pra gravações, até mesmo mostrando ali, como foi o caso do Ludlin, que eu vou comentar agora, né, deles mostrando os trailers de cada um dos atores e atrizes ali, com os nomes dos seus personagens, foi até aí que a gente descobriu a respeito da Nitara, e o próprio Ludlin postou recentemente no seu Twitter aí, um vídeo onde ele tá treinando chutes do Liu Kang, eu vou mudar a perspectiva da tela aqui pra vocês verem agora, bom, já estamos aqui no Twitter do Ludlin com um vídeo em questão que eu acabei de comentar, eu vou colocar ele pra rodar pra vocês verem, tá aí o ator treinando alguns chutes do Liu Kang, só que se vocês repararem, meus amigos, esse cara que tá ajudando ele nesse treinamento dos chutes do Liu Kang que ele tá fazendo, reparem bem nas armas que estão na mão dele, ó, eu vou até dar um zoom aqui pra vocês verem melhor, ó, apesar da qualidade ficar um pouco pior, se vocês repararem bem, eu vou até tentar pausar num frame específico aqui, ó, reparem que essas armas que estão na mão dele, a base ali onde ele tá segurando, tem o que parece ser o formato de uma lâmina, assim como é a Rook Blade do nosso querido Cabol, cara, é o mesmo formato, e se vocês conferirem aqui, a galera até começou a falar aqui embaixo, olha lá, o pessoal falando sobre ser a Rook Blade do Cabol, eles colocaram até mesmo quando o Mavado pega essas Rook Blades e começa a utilizá-las aí também no Mortal Kombat Deception ali pra frente, então, rapaz, isso pode ser um tease mesmo aí da aparição do Cabol no filme, que a gente até tinha feito no outro vídeo aí, comentando sobre aquelas imagens numa foto de bastidores de um cenário que eles estavam utilizando pra poder fazer gravações do filme, a gente viu uma imagenzinha do Cabol lá no fundo, então isso só reforça mais a aparição do personagem aí, e antes da gente encerrar, meus amigos, tem mais uma imagem que foi postada pelo Leo Stenner que eu vou mostrar pra vocês nesse momento, eu vou mudar a perspectiva novamente da tela aqui pra vocês verem o Twitter dele, vamos lá, vejam só, cara, primeiramente ele tá usando esse boneco, esse símbolo louco do Mortal Kombat que eles alteraram pro filme, que eu particularmente gostei pra caramba, e ele comenta aqui, né, somente o final dessa jornada vigorosa e edificante, eu irei usar essas feridas de batalha, algumas falsas e outras reais, com orgulho, mal posso esperar pra poder compartilhar este filme com vocês, isso aí é mais um indício de que as filmagens devem estar bastante avançadas, entendeu, porque com certeza isso ali que tá mostrando, essa ferida no rosto dele e tudo mais, devem ser cenas de luta que eles já estão gravando há algum tempo aí, eu acho bem legal, cara, esse lobby que os atores têm feito aí pra poder fazer essa divulgação do filme, mostrando pequenos pedaços ali dos bastidores, dos trabalhos que eles têm feito, e o quanto eles estão empolgados com esse projeto aí, eu tô bastante interessado, inclusive, em ver um trailer desse filme, pra poder sentir como é que tá a pegada do negócio aí mesmo, saber sobre a sinopse, né, cara, como é que eles vão abordar a história do Mortal Kombat aí, se vai ser realmente aquela questão do torneio, se eles vão modificar um pouco essa história, como eu disse lá no início, vamos sempre torcer pelo melhor, né, meus amigos? E agora eu passo a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo de tudo isso que eu mostrei aqui pra vocês, com relação a esse adiantamento da data de lançamento do filme, desse vídeo do Ludlin ali treinando chutes e aquela arma aparecendo ali, que provavelmente vai ser utilizada pelo nosso querido Kabol, e dessa imagem final do Leo Sten aí, mostrando as suas feridas de batalha, cara, eu vou adorar ver os comentários de vocês, não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, vamos ficando por aqui, um beijo, gostou se eu dou uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e fomos novamente sem o Alanis! Tchau, 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 tchau Tchau.